Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou gravar pra vocês fazendo o meu almoço, certo? Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro, e aqui na minha cidade é feriado, né? Que sempre, todo dia 30 de outubro, tem desfile aqui na rua, mas por conta da pandemia não vai ter esse ano, certo? E hoje eu vou compartilhar um pouco do meu dia, tá? Fazendo o meu almoço, que eu já vou começar a fazer aqui o almoço, já é 10h28, tô olhando a hora ali no micro-ondas, tá? E eu vou responder também aqui uma pergunta de uma menina que me fez aí no vídeo anterior, que é Bruna... acho que é Bruna... Bruna Carla... Ah, gente, agora eu esqueci. É Bruna alguma coisa aí. Ela me perguntou de qual congregação eu frequento, né? Eu sou da Congregação Cristã do Brasil, e ela também fez uma pergunta assim, pra colocar melhor hinos no vídeo, né? Tem muitos hinos bonitos, louvores... Eu não coloco hinos nem louvores no vídeo, porque não pode, porque dá direitos autorais. A gente não é todo tipo de música que a gente pode botar nos vídeos, porque tem direitos autorais. Nós temos que botar aí as músicas reliques, e que não tenha direitos autorais. Se eu colocar qualquer música, ou hino, né? Qualquer música aí evangélica, vai dar direitos autorais, e eu posso perder o meu canal aqui no YouTube, né? Quando eu coloco um vídeo com uma música que dá direitos autorais, olha o barulho dos meninos, gente. Espera aí. Mandei eles ali baixar um pouquinho a voz, gente. Bom, é que nem eu tava falando, né? Não é qualquer música que a gente pode colocar nos vídeos por conta dos direitos autorais. E quando eu coloco uma música que eu já envio pro YouTube, que dá direitos autorais, eu tiro logo, porque a gente pode perder o canal por conta disso, né? Aí eu tenho que editar de novo e colocar outra música. Então é por isso, tá, minha querida, que eu não coloco hinos nem louvores, porque não pode. Então, gente, vamos aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer os dias almoços, certo? Ó, gente, aqui eu já lavei o meu arroz, deixei aqui na peneirinha, né, escorrendo a água, já tá lavadinho. Aqui é um franguinho que eu cortei, tá aqui no vinagre, na água morna. Eu sempre gosto de lavar o frango com água morna. Aí a minha mesa tá assim, ó. Ali tem um carregador que os meninos deixam ali, que botam o telefone pra carregar ali. Aqui, ó, em ontem eu fiz um bolo, gente, ó. Um bolo de chocolate, aí eu fiz uma calda de chocolate, né, coloquei por cima, é, granulado. E eu fiz nessa travessa aqui mesmo, dividido no micro-ondas, gente. É, ó, e ele ficou bom, não ficou ruim, não. Coloquei 15 minutos no micro-ondas. Tem uma mosquinha aqui. E ficou bom. Aí agora, né, vou, vou descascar essas batatas aqui, que eu vou fazer um purê também. Aqui já tá o meu feijão, pra ter ele o congelador, ó, que tá congelado pra ferver, né. Feijão já tá pronto, só pra ferver. E ontanote também aqui eu fiz uma sobremesa também pra hoje, ó. Aqui é um... É uma gelatina, né, tipo pudim, que é gelatina com leite condensado, né. E uma gelatina sem sabor. Aí depois, ó, vou desformar, fiz ontanote pra congelar hoje, né. Ontanote também limpei aqui minha geladeira. Tenho que fazer compras já, que já tá tudo vazio. É, ó, já é 10h32. Aí, gente, eu coloquei o micro-ondas aqui, liguei pra ficar a hora, porque o meu relógio da parede, que ficava ali, ele quebrou. Então, é, vamos lá, né, começar aqui e vocês vão me acompanhando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Já preparei aqui a carne, já tá aqui que eu já vou ligar o fogo, já coloquei aqui o feijão na panela Ele tá predado, mas eu vou ligar o fogo e ele vai derreter, vai descongelando aqui no fogo baixo Aqui já tá minha batata, aqui é alho, que eu vou refogar aqui pra fazer o arroz Eu tô usando esse óleo aqui, gente, ó, óleo de algodão, ele é assim, ó, bem amarelinho, mas ele é bom Aí eu vou colocar aqui um pouquinho, né, pra fazer o arroz E já ligar aqui o fogo de tudo, pra fazer logo tudo de uma vez, tá? Meu amor, que só vai ser hoje só purê, o frango e arroz, tá? Vou fazer uma salada e um suco Então eu vou refogar aqui Agora eu vou colocar aqui o arroz Dá uma refogadinha, né, gente? A colher aí caiu, né, gente? Tô lavando aqui Colocar o sal agora aqui no arroz Não é muito sal não, tá? É porque essa colherzinha, ó, é pequenininha Aí eu vou olhar aqui, né, como é que tá o sal Tá bom Pronto, gente, tá aqui, minhas comidas, né, já tá tudo no fogo Essas panelas minhas são de inox Elas são da Tramontina, gente Espeito nas panelas boas Já tem muitos anos que eu tenho ela Só que dessa panela aqui, um dia caiu a tampa Caiu em cima do negócio e quebrou a tampa dessa Quase que eu morria do coração, né? Mas essa ficou sem tampa Então agora eu vou limpar aqui, ó Pra mim fazer a salada e o suco Aí o que eu usei na minha carne, gente, ó Fui, botei vinagre Coloquei esse molho aqui, ó Que ele é pra carne É um molho temperado, é muito gostoso Coloquei molho shoyu Aí isso aqui é pimentão e cebola Que eu faço assim, ó Trituro e deixo assim Aqui é o meu alho também triturado Tá bem pouquinho, ó, já tá acabando Aí coloquei colorau Esse tempero aqui, né Que é pimenta do reino e cominho Aí aqui a gente conhece como tempero E coloquei um pouquinho de extrato de tomate, tá? Esse tradicional aqui Então foi isso Só que eu coloquei na minha carne Não coloquei cenoura Porque eu não tinha Batatinha também Eu não coloquei Porque eu já tô fazendo purê E é isso, gente Eu vou guardar aqui Limpar aqui minha pia, né? Pra mim fazer a minha salada Isso aqui na geladeira Eu volto já com vocês Olha aqui Eu já deixei de molho o tomate Pepino e o alface aqui, ó Água com vinagre E aqui é a cerola E fica no congelador Fregada Eu vou dividir aqui Pra mim fazer um suco Botar metade aqui Lavar Elas estão bem madurinhas, gente Fazer com essa aqui E essa aqui dá pra fazer outro dia E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, eu já terminei de fazer aqui todo o meu almoço, já tem arroz pronto, o feijão, a carne, a salada, o suco. Aí aqui agora, ó, o meu purê, eu já amassei as batatas, vocês viram aí, né, agora eu vou fazer ele, gente. Eu coloco margarina no meu purê, coloco um pouco assim, ó, e coloco leite. Eu não tenho do outro leite, então eu desmanchei aqui leite em pó mesmo. Aí eu vou botar aqui e vou mexer. É assim que eu faço o meu purê, né, cada um tem um jeito de fazer, né, gente? É o meu, eu faço assim, ó. Aí ele fica como uma papinha, bem grossinha, eu gosto dele bem grossinho. Então, eu vou mexer aqui, quando ele estiver aqui soltando da panela, aí ele tá bom. Ó, aqui já ficou pronto o purê, gente. Então, quando ele tá assim, ó, ó, soltando da panela, tá vendo, ó? Eu gosto de quando ele ficar assim. Então, meninas, já terminei de fazer o meu almoço. Já terminei tudo aqui, né? Eu vou agora arrumar a minha mesa, fazer aqui uma mesa posta, né, do almoço. E vou mostrar a vocês como vai ficar, tá certo? Então, daqui a pouco eu volto. Eu vou agora arrumar a minha mesa, né, do almoço. Eu vou agora arrumar a minha mesa, né? Eu vou agora arrumar a minha mesa, né, do almoço. É muito simples, mas a mesa ficou muito linda, gente. Então, eu vou mostrar aqui a vocês, né? Tô usando aqui o joguinho que eu fiz, que no outro vídeo eu falei pra vocês, né? É o joguinho de suplá que eu fiz, eu tô usando hoje. Depois eu vou gravar o vídeo mostrando a vocês ele completo, tá bom? Mas vamos aqui, que o vídeo de hoje é o meu almoço, tá certo? Então, ó, gente, a mesa como ficou. Eu amei a minha mesa, gente, olha. Isso aqui, ó, não é guardanapo, tá? Foi eu que fiz. Era um tecido que eu tinha aqui. Eu cortei em quadradinhos. Ele não tá nem embanhado ainda. Depois eu vou mandar embanhá-lo. Aí eu só dobrei, coloquei aqui como... Uns guardanapos, né? Que eles é quadradinho, ó. Como ficou a mesa linda, gente. Eu não tenho muita louça bonita, né? Mas, ó, aqui eu tinha. Tô usando as minhas taças aqui, ó. A minha jarra de suco, ó. Aí aqui nós temos o arroz, o purê, o feijão, o frango e essa salada aqui. E ali eu coloquei aquela garrafa ali, ó, com aqueles... Essas folhas aqui, né? Só pra decorar, gente. E a minha mesa ficou assim, ó. E aí, gente? Vocês gostaram? Um almoço simples, né? No feriado, hoje aqui, que é feriado. Agora a gente vai almoçar. E eu não vou gravar a gente almoçando, porque o meu filho tem vergonha, tá certo? Aí eu vou almoçar e depois eu volto novamente com vocês. E até daqui a pouco. Oi, gente! Vim terminar o vídeo com vocês, né? Que depois do almoço, eu fui tomar um banho, fui descansar um pouquinho, acabei dormindo e esqueci. Mas agora eu vim finalizar com vocês. Já é seis e meia da noite. E o vídeo de hoje foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Que eu compartilhei aí com vocês, né? O meu almoço simples, mas bem gostoso. Arrumei a minha mesinha posta pra vocês verem, né? Com as minhas coisinhas simples que eu tenho. Mas ficou uma mesa bonita, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, ó. Beijão. E tchau. Tchau. Tchau.